Oi lindanas, tudo bem com vocês? Vim fazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá? Hoje eu vim falar sobre os meus batões líquidos mate que eu tenho, tá meninas? Então, alguns que eu tenho são... tenho bastante da Max Love, tá? Também tenho um da Dylos e tenho um da Cigana, da Vinix também. E eu vou começar a mostrar, tá meninas? Esse aqui que eu tô hoje é o da Cigana, tá? Esse aqui, batom líquido Cigana, a cor dele é o Luxúria. Luxúria, tá meninas? E essa cor aqui, tá meninas? O próximo que eu tenho é esse aqui da Max Love, um roxinho, né? Ele parece bastante o Flu Flu da Dylos e o nome dele é o Glamour 19, meninas. É esse aqui, esse aqui é o 19, tá? Ele é bem parecido com o Flu Flu da Dylos, tá? Que muitas meninas conhecem aí, tá? O próximo que eu tenho, meninas, melhor eu fazer um swatch, né, pra vocês. É um... Bem roxinho, meninas. Estão vendo aí? E esse da Cigana Luxúria é um roxo escuro. Essa cor, meninas. Estão vendo aí? Muito lindo, né? Próximo que eu tenho, meninas, é esse aqui da Vinix, tá? A cor dele é o 01, é um rosinha, sabe? Rosinha meio queimado, meio rosa. Rosa bem bonito. Hum, esse tem um cheiro de tutti-frutti, meninas. Essa cor aqui, tá? Vocês estão vendo aí? Essa cor, tá? O próximo que eu tenho é da Max Love, meninas. É esse aqui. Ele é um nude, né? Ele é o Boca Matte, a cor 02, tá, meninas? É... Ai, eu faço o swatch pra vocês também. E a cor dele é essa aqui, tá, meninas? O próximo que eu tenho também é da Cigana, meninas. Cigana, vermelho. São bem sequinhos mesmo, meninas. Esse aqui só tá escrito vermelho. Vermelho, a cor dele é o número 5, tá, meninas? Da Cigana. Vocês acham a Cigana em loja de cosméticos? Vocês podem comprar, porque é muito bom, tá, meninas? E é esse aqui, ó. O Cigana. Pra vocês aí. Max Love ainda, eu tenho esse roxo aqui, que é o Matte Rebel. Rebel, eu acho, meninas. Da Max Love. Eu vou pôr ele aqui em cima. Ele é bem escuro. Ele é bem parecido com Cigana, só que ele é um pouquinho mais... Como é que eu falo? Mais claro, eu acho. Um pouquinho mais claro, meninas. Próximo que eu tenho também é o da Max Love. Ele é o rosa amarante 04, tá, meninas? A cor dele é o 04. E a cor do rosa amarante é essa cor. É linda, meninas. Esse rosa é muito lindo, tá? Vou pôr um marrom. Da Max Love também é o 09. Esse aqui é lindo, meninas. Ele tem glitter no meio, sabe? Fica bem bonito mesmo. Quem gosta de marrom aí. Tá usando bastante, né? Marrom. Quem gosta de marrom aí é uma ótima apetida. E a cor dele é essa aqui, meninas. Estão vendo aí essa daqui. Próximo da Max Love também. É o jabuticaba. É meio escuro, né, meninas? Tô dando pra vocês verem aí certinho. E a cor dele... Essa aqui. Esse é o jabuticaba. O outro da Max Love também. É esse mate. Encanto, um rosa também. A cor dele é o 20, tá? Ele é um rosa, meio roxo. Meio fluorescente. E é essa aqui, gente. Essa aqui, ó. Essa é a cor. Tá, meninas? O próximo que eu tenho é esse aqui. Da Max Love também. Não, eu acho que... Esse daqui não é da Max Love, meninas. Esse daqui é o da... Da Dylos. Só que apagou já. Ai, gente. Eu nem sei a cor dele. É o 26. É o vermelho, gente. Da Dylos. Aqueles sequinhos. É o 26. Tá aqui. É que pagou. Muito lindo também, meninas. E o outro que eu tenho também da Max Love. É esse roxo aqui. Que é a uva, gente. Essa cor aqui é linda, né, meninas? Muito linda mesmo. Vou fazer o swatch aqui pra vocês. E é... Esta cor aqui, tá? E o próximo que eu tenho é esse vermelho aqui lindo também. Vermelho sangue. Da Vinics. Um cheiro de chiclete, meninas. Muito bom. E é lindo esse vermelho, hein? Muito lindo. Show de bola. E é esse aqui, meninas. O mais escuro, tá? E eu vou deixar algumas fotinhos pra vocês. Pra terminar, eu dou alguns swatches na boca, tá? Não são de todos, mas são de alguns. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, meninas. Coloca lá pra mim. Curtir, tá? Se inscreva no meu canal aqui embaixo. Um beijão pra vocês, tá, morecas? E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.